Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista Coletiva, aqui na nossa TV Assembleia. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Você sabe que o boi está presente nas terras alagadas do Pantanal há muito tempo. Alguns dizem que até há 250 anos. Esse é um assunto bem interessante que a gente vai tratar hoje. Mais do que isso, diversas áreas estão dentro do bioma do Pantanal também são usadas para agricultura e outras modalidades do agronegócio. Nesse programa de hoje a gente vai conversar sobre as possibilidades e também as restrições da água pecuária na região do Pantanal de Mato Grosso. Por isso, nós recebemos Jorge Lara, que ocupa o cargo de chefe geral da Embrapa Pantanal. Jorge Lara é veterinário, com mestrado e doutorado em ciências de alimentos e também pesquisador da Embrapa há mais de uma década. Jorge, seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Eu gostaria de agradecer aqui, Francisco, o convite. Estamos à disposição para as perguntas. A Embrapa Pantanal, como você citou, ela está situada lá em Corumbá. Atendemos a região há 44 anos e temos uma experiência, sim, no trabalho com a pecuária e com os parâmetros do bem ambiente da região do Pantanal. Nos acompanha nesse programa também o jornalista Cláudio Oliveira. Cláudio, seja bem-vindo. Obrigado, Francisco. É um prazer, é um prazer falar de Pantanal, é um prazer a gente pensar nessa atividade, que é uma atividade histórica, realmente é centenária, no mínimo, né? 150, 180, né? Estamos por aí. Esse trabalho de interiorização que os bandeirantes fizeram, os acompanharam também o gado, né? Que era o alimento. Então é natural e com as pastagens naturais, né? Primitivas que a gente tem no Pantanal, facilitou essa vida do gado ali também. Bom, para iniciar, nós vamos chamar um VT curtinho, que tem alguns dados bem interessantes sobre o valor bruto da produção aqui em Mato Grosso. Vamos assistir. Segundo dados oficiais do IMEA, o valor bruto da produção em Mato Grosso deve atingir em 2017 um número três vezes maior do que tinha em 2010. Ou seja, em um período de sete anos, salta de R$ 21 bilhões e chega aos R$ 63 bilhões. A produção pecuária responde por 23% do valor bruto da produção no Estado. Por sua vez, a agricultura ocupa os outros setenta e sete por cento, sendo que 52% de toda a produção agrícola está concentrada na soja. Outros produtos que merecem destaque são milho, com 12%, algodão, com 10% e a carne bovina, com 18%. Bom, ficou claro aí que a produção agropecuária, agrícola não, que aí envolve tudo, a produção agropecuária aqui de Mato Grosso vem crescendo de forma exponencial nesses últimos sete anos. E a importância do Pantanal, da área, do bioma do Pantanal, para que isso aconteça, a gente vai conversar um pouco sobre isso agora. Eu queria só lembrar alguns dados aqui importantes sobre a Embrapa Pantanal, antes da gente entrar nas primeiras perguntas. Ela é uma das 47 unidades que existem da empresa brasileira de pesquisa agropecuária que estão espalhadas pelo Brasil. A Embrapa Pantanal existe desde 1975 e atualmente mantém 12 áreas de pesquisa com destaque para agricultura, genética, pesca, energia, recursos hídricos, biodiversidade e também sustentabilidade. Então vamos começar agora a entrevista efetivamente. Jorge, qual que é efetivamente a missão principal da Embrapa Pantanal? Bom, a Embrapa Pantanal foi criada nos anos 70 com o intuito de fomentar o desenvolvimento pecuário da região do Pantanal. Essa é a nossa missão primordial e original. ao longo das pesquisas e ao longo dos anos se observou que a região do Pantanal é diferente em muitos aspectos a outras regiões como o Cerrado. Então nós agregamos a nossa missão também os estudos e a compreensão do bioma Pantanal. Entender qual é a relação do homem com ele em termos de produção agrícola e qual o impacto desse sistema sobre o ambiente. em um terceiro momento a Embrapa percebeu que isso também não era só o suficiente você trabalhar com a pecuária, você trabalhar com a questão do desenvolvimento sustentável do Pantanal, mas também agregar valor à produção. Então nós buscamos também pesquisas na área de alimentos, na área de fibras e estamos evoluindo agora também para uma quarta etapa que é o estudo da gestão territorial do Pantanal. Como que tem esse mosaico de paisagens que o Pantanal é formado, a cada uma delas, qual a melhor vocação? Esse estudo está começando, já tínhamos um monitoramento há muitos anos, mas agora vamos buscar compreender mais detalhadamente o Pantanal com as ferramentas que nós temos hoje de monitoramento por satélite, etc. O Pantanal, quando o senhor fala em um mosaico, às vezes as pessoas acham estranho, né? Porque o pessoal olha o Pantanal e vê uma coisa assim, meio homogênea, né? Tem dois tempos bem definidos, que é o alagado e o seco, mas a pessoa não consegue enxergar, por exemplo, o comportamento das áreas elevadas e o comportamento das áreas mais baixas. É desse mosaico que o senhor fala? Também, esse também é um dos mosaicos, vamos dizer, das características do Pantanal. Mas o Pantanal, ele é, do ponto de vista ambiental, ele tem plantas de diversos biomas do nosso subcontinente, né? Pensando para o outro lado, nós temos uma matriz de produção agrícola diferenciada também. Nós temos a pecuária dominante, mas nós temos assentamentos rurais, nós temos a pesca, nós temos agora nas regiões limítimas do Pantanal, a questão da soja se implementando. Então, você também tem diferenças nesse aspecto. E no aspecto humano, o Pantanal não é constituído de uma única cultura, ele é um mosaico de cultura. Os nativos, os remanescentes das populações indígenas, os europeus, portugueses, espanhóis que ocuparam, e mais recentemente, o avanço de outras regiões, o avanço populacional de outras regiões do país. Eu fiz um documentário há um tempinho atrás, uns 10 anos, com um senhor chamado Dinote. Não sei se você o conheceu, ele fazia a venda de produtos no Pantanal. Ele vinha de Corumbá até Cuiabá, de barco, vendendo combustível, gênero de alimentícios. E o tempo foi passando e ele foi chegando, assim, nas últimos anos ele só chegava ao Jofre, com muita dificuldade. Ou seja, o Rio encurtando o trajeto, porque o Rio vem sofrendo as margens, sedimentando, enfim, secando mesmo o leito do Rio. E uma coisa que ele falou, que eu achei interessante, o senhor falou em Ribeirinhos, é a evasão de pessoas. Quer dizer, há uma migração para fora. Quer dizer, as pessoas pararam de viver no Pantanal. Porque a gente vê, assim, o Pantanal e o Sertão do Nordeste, são sertões. São sertões, porque estão fora da civilização, vamos dizer assim. Quer dizer, realmente, essa característica de assentamentos rurais, de povos indígenas, de fazendeiros, isso mudou com o tempo também? A Embrapa tem um olhar para esse lado humano também? É fundamental para a Embrapa ter um olhar para o lado humano. Eu acho que você tocou no ponto mais importante de toda essa questão do Pantanal, que é a questão das pessoas que estão lá. Realmente, você observa um esvaziamento da zona rural do Pantanal, o que não é um fenômeno exclusivamente do Pantanal. O Brasil, desde 1950 para cá, só tem crescido as cidades e as populações rurais reduzindo. O Pantanal não escapa desse processo. Agora, atualmente, se preocupa muito com essa explosão urbana. Nós temos quantos e quantos problemas nas grandes cidades, o Cuiabá já passa por isso, né? Como fixar essas pessoas ou até estimulá-las a voltar? É exatamente aí que o Pantanal tem o seu potencial. Porque, como ele é um bioma muito preservado, certamente mais de 80% ainda é Pantanal mesmo, né? Existem inúmeras oportunidades para as pessoas. Mas aí, que vem a questão que eu considero crucial, dentro do que é importante. Quanto a nossa sociedade está preparada para pagar por esse serviço ambiental que essas pessoas vão fazer? Acho que a pergunta sobre o Pantanal envolve mais que os técnicos, até mais que os moradores do próprio Pantanal. Envolve a nossa sociedade como um todo. O que nós realmente, nós como sociedade, queremos do Pantanal? Acho que essa é a pergunta crucial para um público aberto, como esse que nós estamos conversando, né? Se nós queremos um Pantanal realmente conservado, nós temos que ter a consciência que muito investimento deve ser feito em tecnologia. E quando eu digo tecnologia, não é tecnologia para derrubar tudo e vamos fazer... Não, é tecnologia pelo contrário, para reduzir a necessidade de avançar sobre essas florestas, né? E esse trabalho tem um custo. E a sociedade está disposta a pagar isso via produtos? Essa é a pergunta que eu acho que é crucial. O mundo está, né? Ou pelo menos o mundo se diz estar. Então, se o mundo se diz estar, eu acho que a questão de buscar mercados sustentáveis que exijam o desenvolvimento sustentável e estejam dispostos a fazer um diferencial por isso, Francisco e Cláudio, eu acho que é a missão de nós como sociedade. No caso da Embrapa, nós temos que estar a postos junto com nossos parceiros, são dezenas de parceiros, você não pode negar isso, né? e apresentar essas tecnologias para as pessoas, né? Um assunto muito importante é a questão da rastrabilidade. Porque vamos dizer que a gente consegue um grande contrato com o mercado europeu para vender carne do Pantanal, né? Uma carne que a gente pode dizer que seja carbono neutro, por exemplo, ou seja, que não vai estar causando um impacto no crédito de carbonos. Ou seja, até um impacto positivo, né? Brincando, nós estamos acabando eliminando o pum do boi, né? É, também, também. Mas é um assunto um pouco mais complexo, porque tem todo o ciclo do carbono na natureza, além do... É que o metano é pior do que o carbono, né? Mas enfim. Enfim. Bom, mas o foco da questão não era essa. Daí o que eu queria dizer é o seguinte, que a partir do momento que você tem uma tecnologia disponível, né? E a Embrapa, com seus parceiros, está fazendo isso, você pode, por exemplo, rastrear esse bovino. Vou dar um exemplo. Talvez não toda a produção, mas alguns locais específicos. A Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, desenvolveu junto com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul um sensor. Um sensor que permite que cada animal seja monitorado individualmente, o que é um espetáculo, né? Porque você pode ter um rebanho lá de 200 animais. Aí você olha ao longe e fala, tá todo mundo branquinho, tá tudo certo, né? Aí você olha no seu celular e você vê a lista dos 200 bovinos. Tá todo mundo azulzinho. Opa, tem um aqui vermelhinho. O que aconteceu aqui? Ali vai, daí você clica naquele bovino e aparece. Frequência cardíaca, níveis de parâmetros que pode dizer, esse animal está estressado ou não. Opa, se ele está estressado, vamos lá individualmente. Tecnologia existe, mas tecnologia tem um custo. E a sociedade tem que absorver esse custo. Então, o trabalho da Embrapa não pode se furtar da discussão da sociedade como um todo. Nós não podemos ficar restritos só ao ambiente técnico ou só ao ambiente da produção em si. Mas do ponto de vista técnico, esse desenvolvimento de pesquisas, ao qual você se referiu exemplificando com isso, isso acontece em vários outros setores também, na Embrapa Pantanal? Sim, a Embrapa Pantanal, como naquele universo que eu comentei no começo, de atuação, tem trabalhado e tem desenvolvido tecnologias para a sustentabilidade do Pantanal. Essa é a nossa missão crucial. Por exemplo, nós temos um conjunto de dados que formaram um serviço chamado Fazenda Pantaneira Sustentável. Esse processo, essa tecnologia, elenca uma série de parâmetros que te permitem, conforme você for acompanhando eles, parâmetros no sentido de como que pastagem o animal está alimentando, por exemplo, e você consegue ter ali um índice de sustentabilidade. Essa é uma ferramenta interessante. Nós temos, por exemplo, um sistema de controle de pesca em Mato Grosso do Sul, que é exemplo. E o trabalho da Embrapa está muito próximo, junto à Polícia Ambiental. Nós temos um controle estatístico pesqueiro interessante lá no Mato Grosso do Sul, não só por causa da Embrapa Pantanal, mas também por causa dela. E temos outros exemplos. Nós trabalhamos com fibras de boca e uva, por exemplo, Agora, uma coisa muito importante, Cláudio Francisco, a Embrapa, ela não trabalha, nenhuma unidade da Embrapa trabalha sozinha. Você citou no começo as 47 unidades da Embrapa. Nós temos a constante preocupação de integrar todas as competências. O número que se esconde em trás das 47 unidades são 2.400 pesquisadores, cada um com a sua especialidade. Então, na Embrapa Pantanal, nós temos só 35 desse universo de 2.400. Mas esses 35 têm a liberdade, são estimulados a discutir com colegas de outras unidades. Então, outra missão da Embrapa Pantanal, não é uma missão oficial, mas é uma missão importante, é trazer essas competências a pensar o Pantanal também. É interessante, Francisco, que a gente pensar Pantanal, Jorge, que existe um Pantanal alto também. Existe um Pantanal com mil metros de altitude, que é o Pantanal da Serra do Cárdo Franco, que está aqui em Mato Grosso, que é totalmente diferente. As pessoas, quem não viaja, quem não fez esse trajeto, não tem a mínima noção do que é um Pantanal com mil metros de altitude, que é a especificidade. A questão, por exemplo, de abelhas no Pantanal, a produção de mel, a produção florestal, existe isso também? Há um trabalho nesse sentido? Sim, a Embraer Pantanal tem uma equipe de apicultura, no qual desenvolve uma região, não é tão alta, quanto os mil metros que você comentou, mas é próxima a região tão alta, que é o Maciço do Urucum, lá no Mato Grosso do Sul, que é uma das principais jazidas e ferro do mundo. Em volta dela, tem o que a gente chama de banda alta, que também é uma região, como você comentou, no qual a apicultura está se desenvolvendo. Uma característica bem interessante desse trabalho, e já está bem avançado, é que nós conseguimos, razoavelmente recentemente, acho que ano passado, ou começo do ano passado, a certificação de indicação geográfica, no qual a garantia que o mel do Pantanal realmente veio do Pantanal. Isso foi um esforço da Embrapa, mas muito da Câmara Setorial de Mato Grosso do Sul, de apicultura, que reuniu os produtores, tomou a liderança, inclusive vamos ter um evento agora em março, na cidade de Bonito, que vai envolver mil apicultores. Desses mil apicultores, cerca de 600 são de Mato Grosso do Sul. No qual a Embrapa, junto com muitas outras instituições e pessoas, um dos protagonistas desse processo. Jorge, voltando um pouco à questão do boi no Pantanal, eu queria te fazer uma pergunta. Dá para dimensionar a importância do boi no Pantanal? Eu estava conversando ontem com um consultor da área agropecuária, e ele me disse, inclusive, que o boi no Pantanal tem uma função de bombeiro. Eu perguntei, mas por quê? Como assim? Porque quando a parte está alagada, está tudo bem. Só que se ele não comer aquele capim, que vai dar por ali, na época da seca, aquilo vira combustível para queimada. Isso é verdade? É verdade. E tem mais. São 300 anos, mais ou menos, sem a precisão histórica, mas vamos em torno de 300 anos que os bovinos estão na região. E os portabelos fazendeiros também. 300 anos, olha, são cinco gerações. Cinco gerações. Como o Pantanal que existe hoje não estaria relacionado com os bovinos? Considerando a quantidade, os milhões de bovinos que já passaram por lá, vamos dizer assim, ou estão lá. Se o Pantanal, que não dependência da pecuária, dos bovinos, vamos colocar assim, deve ter existido em 1500. Agora, o Pantanal de 2000 e século XXI, como ele se pode furtar dessa ação pecuária? A bovinocultura de corte no Pantanal determinou a ocupação efetiva dela. Nós tivemos um ciclo de mineração, de cana-de-açúcar, restrito a alguns pontos, mas o que realmente ocupou todo o Pantanal, o que faz um pouco diferente da Amazônia, porque a Amazônia tem muita terra federal, muita terra não utilizada para a produção. O Pantanal não, ele é todo ocupado. Ele é ocupado por propriedades. Nós temos proprietários das fazendas. O que não acontece tão claro assim, isso na Amazônia. Então, sem dúvida, o Pantanal existe hoje como ele é pela presença da pecuária tradicional que existiu aí por, pelo menos, mais de dois séculos. E existem fatos também de alguns pecuaristas estarem abandonando o Pantanal? Isso é detectado nas pesquisas realizadas pela Embrapa ou não? Bom, a questão, nós não temos um dado específico, não temos um projeto específico com informações, mas nós estamos vendo. O que a gente observa é troca. Há vendas, há vendas de propriedades, e há uma troca do produtor. Esse é um fenômeno que faz parte do negócio. As pessoas têm a opção de tentar ou não investir na pecuária. Agora, existem umas diferenças em relação aos anos 30, 40. O norte do Mato Grosso não era dedicado à pecuária nos anos 30. Na verdade, o Rondon devia estar ainda desbravando lá nos anos 30. A Alta Floresta realmente tinha altas florestas naquele período. E hoje não. Hoje você tem outras regiões também que produzem gado. O Pantanal sempre teve aquela vocação para a produção de bezerros, que é o ponto inicial da cadeia. Qualquer cadeia. Cadeia da agricultura, o pintinho é o começo dela. E no caso da pecuária, é o bezerro. Então, você tem um valor agregado menor. Então, é mais difícil mesmo você ter um retorno financeiro trabalhando na questão do Pantanal. Mas, esses produtores nos garantiram uma região do tamanho de quatro suíças. Ou, se eu preferir, Áustria, Bélgica, Suíça e Holanda juntas. Não é uma área pequena, considerando toda a extensão do Pantanal brasileiro. Nós conseguimos ter um retorno econômico, nós conseguimos montar cidades em função da produção pecuária. Então, é o momento que a sociedade deve perguntar nós queremos continuar com essa matriz de produção. Se queremos, nós vamos ter, por um lado, como consumidor, de entender que esse produto é um produto diferenciado, isso na escala nacional e internacional. E os produtores também vão ter que buscar alternativas tecnológicas sustentáveis, o que é mais difícil do que qualquer solução tecnológica, para que a gente possa manter eles em condição de competitividade com o pecuarista de outras regiões. nós estamos conversando aqui com o Jorge Lara, que é o chefe-geral da Embrapa Pantanal. Nós vamos fazer um intervalo, é rapidinho, você viu que o assunto é interessante. No segundo bloco, a gente vai conversar mais sobre esses outros assuntos, quais são as potencialidades, as outras culturas, as possibilidades que existem no Pantanal, e a gente volta rapidinho. Fique com a gente. Olá, estamos de volta com o nosso programa Entrevista Coletiva aqui na TV Assembleia. Lembrando, esse programa também é exibido pela Rádio Assembleia 89.5 FM. A gente está conversando com o Jorge Lara, que é o chefe-geral da Embrapa Pantanal. E o Claudio vai abrir esse bloco fazendo uma pergunta bem interessante sobre a questão do bovino. Vai lá, Claudio Oliveira. Sim, senhor Francisco. O que a gente vê no Pantanal, historicamente, o Nelore é a raça pantaneira, vamos dizer assim, é a raça mais adaptada ao Pantanal. Mas o Nelore, ele não tem uma carne tão valorizada no mercado nacional e internacional. A minha pergunta é no sentido de que quais são as possibilidades da gente trazer outras raças para o Pantanal? Se isso vem sendo estudado ou não, como que é esse processo de agregar valor a essa produção de carne pantaneira? Essa é uma pergunta também muito interessante, Claudio, que também leva a muita discussão e muito trabalho das instituições de pesquisa nessas questões. historicamente, realmente, o Nelore é o fator de ocupação do Pantanal. O importante ressaltar, antes de mais nada, é que o Nelore evoluiu muito nos últimos anos, até décadas. Há muito trabalho sendo feito com os Nelores. A Embrapa tem um programa chamado Gene Plus que ele busca o melhoramento genético das raças do Nelore também. E nós temos provas de campo do Nelore lá na nossa fazenda experimental da Embrapa Pantanal. Nós trabalhamos com a busca ajustar esse ganho genético do Nelore às condições do Pantanal para que a gente tenha cada vez uma carne Nelore de maior qualidade. Isso é fato. Mas também é fato que existem raças com grande potencial de atributos de qualidade da carne, maciez, cor, que são superiores. Vamos estar o Angus, por exemplo, só para dar uma situada. Evidentemente, esses animais, a introdução deles direta no Pantanal esbarra na adaptação. vocês como cuiabanos sabem o calor que é essa região. Só isso já é um fator interessante. Além disso, a gente tem aí questões de doenças, resistência. Uma das saídas é cruzar. Só que quando você coloca um gado europeu e tal, e tem uma questão relacionada à pastagem também. Isso é muito comum no gado de leite para as pessoas entenderem. Você compra uma vaca holandesa que produz tantos quilos de leite, mas se você não dá alimentação de melhor desempenho para ela, não vai produzir aquele volume de leite que ela tem potencial a produzir. Então, tudo isso aí tem que ser equacionado. Nós temos uma saída muito interessante, só que seria uma saída um pouco mais de longo prazo, que é explorar mais uma raça regional que se desenvolveu aqui ao longo de séculos também, quando os espanhóis abandonaram as fazendas que eles tinham na região para os portugueses ocupassem, que é o bovino pantaneiro. O bovino pantaneiro tem características de gado europeu e é adaptado ao pantanal. Só que nós não tivemos ainda, a Embrapa tem um núcleo de conservação, muitos produtores têm núcleos de conservação, mas nós não temos ainda uma exploração em uma escala suficiente se você falar podemos colocar o bovino pantaneiro como um produtor de carne em larga escala ou usá-lo no cruzamento de maneira extensa. Nós estamos no campo da pesquisa, nesse campo. Então hoje, 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 2017, o denório realmente é a opção mais racional para o Pantanal. Mas isso não proíbe se façam pesquisas. Eu acho que nós temos essa missão, nós temos um campo, uma fazenda experimental, uma fazenda pequena dos padrões do Pantanal, são 4 mil hectares bem no meio do Pantanal da Ecolândia, mas onde é possível que nós assumir riscos, inclusive, de chegar a resultados negativos. Olha, não foi uma boa ideia economicamente, para isso que existe um campo experimental de uma empresa de pesquisa. E nós podemos também fazer parcerias com produtores. Eu acho que recomendar, assim, sem mais estudos, eu acho desaconselhável, mas eu acho aconselhável de tentar analisar e avaliar. Jorge, eu queria conversar também sobre outras possibilidades, principalmente na parte de culturas. A soja, por exemplo, ela já está invadindo várias áreas do bioma do Pantanal. Como que a realidade da soja no Pantanal hoje existe potencial para outras culturas, como arroz, algodão, milho, por exemplo? Como é que é isso? Bom, esse é um assunto extremamente complexo porque é um assunto relativo de novo. Poucas informações existem, para não dizer em alguns casos, nenhuma informação sobre quais são os impactos, qual é a extensão real da questão de usar uma agricultura de escala no Pantanal. Evidentemente, tem locais que vai ser impossível você colocar qualquer cultura. Vou te dar um exemplo. Na BR-262, que liga Campo Grande a Corumbá, nós acompanhamos ano passado um plantio de soja numa região mais alta, só que era próxima à Serra da Bodoquena. Aí, quando choveu, a água desceu com tudo e quando desceu levou a lavoura. Então, ali nunca mais vão plantar soja. Então, a questão de zonear, fazer o zoneamento é a chave para você saber exatamente onde você pode mexer ou não. É a chave, não. É o começo da chave. A segunda chave é medir. Você não pode chegar. Vamos agora desbravar tudo e em 10 anos vamos ter todo o Pantanal dominado por uma cultura A, B ou C. Você tem que começar com calma. Vamos ver até onde vai. Qual vai ser? Porque o proprietário que, vamos dizer assim, o proprietário limítrofe ao Pantanal, a hora que ele implementa a soja, ele está causando efeito em outros proprietários lá embaixo. Ah, mas esse aqui lucrou, mas aquele lá embaixo você não sabe exatamente qual é. Pode, não pode. por isso tem que ser medido. O que nós imaginamos em relação assim, o que nós estamos vendo, que existe uma região pantaneira, uma região peripantaneira e as pessoas me falam sempre assim, sabe, Cláudio e Francisco, eles falam para mim assim, o problema é que até hoje ninguém definiu o que é Pantanal. Eu escuto muito isso. Mas eu tenho uma opinião um pouco divergente. Eu acho que tem muita gente definindo o Pantanal. Eu acho que está faltando um pouco de discussão. o primeiro. Mas depois de Manuel de Barros, alguém quer definir Pantanal ainda? É, bom. É, pois é, mas ainda existem muitas pessoas querendo, talvez com ambições de ser um poeta, mas tem muita gente e muita matemática nisso, trabalhando nessas questões com a visão matemática, que realmente poesia não é a inspiração maior dessas pessoas. E essas discussões e o que realmente é o Pantanal, eu acho que é crucial para a gente definir até onde pode se não pode usar a agricultura. Esse eu acho que é o primeiro ponto. Segundo, só fazer pegar uma imagem de satélite, olhar lá de cima e falar assim, não, aqui é Pantanal, aqui não é, aqui pode, aqui não pode, também é pouco. Nós temos que evoluir para um conceito de gestão territorial. O conceito de gestão territorial vai além de você zonear. Zonear também é importante, faz parte. Mas não é só isso. Você tem que avaliar a história da região, você tem que avaliar o impacto econômico, como as pessoas estão preparadas ou não para isso, que impacto social, ambiental vai ocorrer caso você mexa na matriz econômica do local. Isso é, milhares de dados, o IBGE gera milhares de dados, os produtores geram, o governo gera dados, isso tem que ser combinado com ferramentas de estatística poderosas para você conseguir chegar e falar, não, tal micro região, nós temos uma, um potencial de impacto mínimo ou tal região não pode mexer em nada. Um exemplo, aqui a gente tem uma região chamada zona de amortecimento, aqui no Mato Grosso, que é alguns quilômetros após o Pantanal que você meio que faz uma segurança. Pelo que eu compreendi da questão, você tem uma linha, sei lá, vou chutar aqui um valor de 10 quilômetros, uma linha de 10 quilômetros que percorre toda a região do Pantanal. eu acredito que quando esse material foi feito, evidentemente, nós não tínhamos as ferramentas que nós temos hoje. A computação nos últimos 10 anos evoluiu igual aos dados econômicos do Mato Grosso, deu uma disparada nos últimos anos. Então hoje, talvez seja possível, por isso tem que se pesquisar, recortar melhor essa linha. Talvez em alguns locais não sejam 10 quilômetros, sejam 8, talvez em outros 12, talvez em outros nem precise, talvez em outros precise 2. E aí esse espaço... Vamos trabalhar com geomorfologia, microclima e antropologia. Exatamente. Essa é a ideia, que aumenta a complexidade. Não é um trabalho que uma unidade, 10 pesquisadores, é uma coisa muito maior que isso, envolve inclusive a própria comunidade. O que cada região vai escolher para si. Desculpe te interromper, mas é porque o gancho é importante. Como que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por exemplo, pode contribuir nesse tipo de ação que você está colocando aí? Eles podem simplesmente solicitar para as instituições de pesquisa que façam esse trabalho, por exemplo. Isso é uma Câmara Social Temática, que é um instrumento que a gente tem na Assembleia. Setorial. Câmara Setorial. Câmara Setorial Temática é um instrumento extraordinário para isso, por exemplo. Para reunir pesquisadores e debater os aspectos socioeconômicos e ambientais do processo. É, porque você fala assim, é uma área de 10 quilômetros só, 3 quilômetros para cá, que diferença faz? Mas se a gente pensar a extensão dela, é como se fosse um Chile, né? É fino, porém longo. Então, é uma área que pode ser aproveitada, ou não, mas tem que ser medido, né? Mais especificamente. O senhor tem conhecimento, por exemplo, da legislação no Mato Grosso do Sul, que trata desse tema, e a do Mato Grosso, de repente, alguma coisa que tenha lá, que o senhor acha interessante, que tivesse aqui, mas não sabe se tem, enfim. Como que a gente pode, aqui nós estamos na Casa de Leis, é o lugar onde a gente pode, efetivamente, trabalhar essas questões, e favorecer a atividade, a sustentabilidade, a vida das pessoas, né? O que o senhor destacaria, por exemplo, talvez o Mato Grosso do Sul, que o senhor conheça mais, porque está lá, apesar de que Corumbá é mais Cuiabá do que o Mato Grosso do Sul, a gente tem que... É. Mas, enfim. Bom, primeiro, quanto a Corumbá, se Mato Grosso do Sul, eu realmente não vou opinar, como eu sou o federal, para mim, o Brasil todo é um só, gostaria que a América do Sul inteira fosse uma só, né? Então, esse assunto, eu nem vou... Eu nem vou... Nem vou entrar... É, nem me tenho. Quanto a alguma tecnologia específica, que pode uma... Legislação. Uma avaliação específica de um lado ou outro, eu acho que a resposta mais adequada não é um ponto, mas é usar o próprio exemplo de vocês aqui. Eu soube, que a TV Assembleia é conectada a diversas... TVs similares em outros estados. As Assembleias... As TVs Assembleias em vários estados se conversam o tempo todo. Acho que o segredo está aí. As Assembleias dos vários estados também deveriam conversar mais. Como os deputados de um outro lado podem discutir a nossa legislação é assim. A nossa é aqui. Por que essa é assim? Por que essa outra é assim? Por que não fazer discussões entre comissões e Assembleias? E aí sim, vocês podem trazer para nós, olha, nós... Dependendo do que eu acho, entende? Mas sim o que a sociedade acha. Será que não pode ser isso, pode ser aquilo? Aí sim, a instituição de pesquisa tem a tranquilidade e o recurso para poder verificar se realmente é pertinente ou não do ponto de vista técnico, que a decisão se é pertinente ou não cabe em uma esfera muito maior do que só a opinião técnica. tem toda a questão jurídica, tem a questão do que a sociedade quer do Pantanal, né? Mas é um começo, é um caminho. Eu acho que os estados devem conversar, já que tem um ambiente comum. Agora, julgar o Pantanal único e como se fosse um deserto do Saara, isso não é uma... não se sustenta muito, porque as regiões estão em latitudes diferentes, os peixes migram, né? Eles têm aqui no Mato Grosso em determinado mês uma situação e lá no Mato Grosso outra. Estou dando um exemplo dos peixes, por exemplo. Eles sobem para a migração, tal, para a reprodução. Então, como o sistema é dinâmico, tem peixe que está subindo para reproduzir e tem outros estão descendo já dos outros, já feita a reprodução, né? Então, também é muito complicado, é muito simplista, aliás, você falar assim, é um Pantanal só, né? Agora, discutir esse Pantanal como um organismo só, como um ecossistema, um bioma só, isso sim, eu acho que é muito pertinente, apesar de que cada região dele vai ter sua particularidade. Na própria questão dos peixes que você acabou de citar aí, a lei da Piracema tem uma divergência, aqui, ela foi antecipada aqui em Mato Grosso e acabou em Mato Grosso no final de janeiro, sendo que nos estados vizinhos, acho que até Mato Grosso do Sul, ela se prolonga, se não me engano, até o final de fevereiro. É como nós temos outras bacias hidrográficas, inclusive o norte tem outra peculiaridade, falar do Araguaia e falar da Amazônica, são peculiaridades distintas. Agora, lembrando, Francisco, nós tivemos aqui na Assembleia, toda a Assembleia de Mato Grosso do Sul comemorando os 190 anos da Assembleia, que é a Assembleia de Mato Grosso, ela nasce lá em 1835, ainda no Império, e nós comemoramos 190... 180. 180? 180. 180, é, eu estou ruim de matemática, ainda bem que eu fiz jornalismo. 180 anos de vida e nós temos o presidente, o então presidente Guilherme Maluf, hoje nós somos com o presidente Eduardo Botelho, mas o então presidente Guilherme Maluf fez uma aproximação com as demais Assembleias do Centro-Oeste e o governador de Mato Grosso, Pedro Taques, está fazendo um trabalho com os governadores do Centro-Oeste. Eu acho que a gente ganha muito com isso e a gente tem que aprender com o Nordeste, porque o Nordeste trabalha em bloco e o Centro-Oeste ainda não aprendeu a fazer isso. Especialmente no Congresso Nacional, sem dúvida. A necessidade faz as ações. O Nordeste teve mais necessidade antes que o nosso Oeste aqui de ter essa movimentação. À medida que a economia evoluiu, o clima mudou, isso se faz necessário para nós agora com muito mais intensidade e acredito que como essa pressão natural existe, as ações vão acontecer naturalmente. Jorge, qual que é o desafio ou quais são as facilidades de equilibrar as questões ambientais de sustentabilidade, etc., com essa exploração econômica dentro da área do Pantanal? Outra pergunta muito importante, porque a dificuldade ou facilidade depende de onde você quer chegar. Se você adotar uma postura extremista e falar, não, o Pantanal tem que produzir o máximo que pode, ou você tomar uma posição extremista, o Pantanal tem que ser conservado o máximo que der e você não flexibilizar, o que significa ouvir, você pode dar chance para as pessoas tomarem a decisão mais fácil, que é falar 50%, e o 50% não resolve nada, nem para a economia e nem para o ambiente. Então, a flexibilidade dos pontos de vista é a maior dificuldade dos pontos de vista é a maior dificuldade que nós temos para conseguir uma solução realmente sustentável para o Pantanal. Até que ponto nós queremos impactar o Pantanal e até que ponto nós queremos conservá-lo. Quando nós, como sociedade, chegarmos a essa conclusão e talvez essa conclusão seja muito regionalizada, talvez tenha micro-regiões do Pantanal que se deseje que se impacte um pouco mais ou outras um pouco menos, é aí que nós vamos conseguir estabelecer uma real matriz de produção e um ganho garantido de sustentabilidade do Pantanal. não é possível desmatar o Pantanal e acabar com ele. O efeito na produção agrícola inclusive dentro dessa região maravilhosa que vocês têm de Sinop, Sorriso, Lucas, pode ser prejudicado. Então, mesmo os grandes produtores da agricultura de escala, você tem que se preocupar com o Pantanal também. Eu tenho mais duas questões que elas conversam um pouco justamente nessa parte da sustentabilidade. Uma é a questão dos assentamentos, onde a gente vê esse micro-desmatamento que somado afeta, então, como que está a atenção a esses assentamentos e a agricultura familiar e a questão da agrofloresta se ela cabe no Pantanal. Perfeito. Bom, são duas questões aí que se completam. A questão da agricultura familiar, a agricultura familiar é uma potência no Brasil também. Nós não temos só o agronegócio, só de amílio, algodão, trigo como a garantia do Brasil ser esse celeiro que é. A agricultura familiar é fundamental nesse processo porque eles produzem todos os outros alimentos que essas grandes corporações não produzem. Então, nós precisamos fomentar, valorizar esse tipo de trabalho. Só que também não é uma exploração predatória que vai resolver o problema, que pode ser no médio prazo comprometer inclusive a própria comunidade dos assentados. O que nós temos que buscar são diferenciais para essa produção. A Embrapa trabalha já há muito tempo com a agricultura familiar, pelo menos 20 anos, mas deve ter mais trabalhos pontuais há mais tempo ainda. E o que a gente observa é assim, como a gente garantia a segurança alimentar das pessoas, primeiro dos próprios assentados e depois o excedente que forventura produzido atingir ao público urbano. Nós estamos buscando complementar a qualidade dos produtos, biofortificando eles, colocando nutrientes que antes naturalmente essas plantas não teriam. Aí você consegue dar um valor agregado ao produto. O conceito de agroecologia para esse pessoal que trabalha nos lotes e tal, é uma garantia que eles têm para a propriedade deles continuar rentável até para os seus próprios filhos. porque quando a gente tem um milhão de campos de futebol, se a gente perder cem campos de futebol, a gente vai absorver. Melhora um pouco lá, para cá recupera. Quando você tem dois ou três campos de futebol, você perder um, acabou você. Então, o ponto de vista da agroecologia e de você ter produtos diferenciados e diversificados, isso é o grande segredo do assentamento, ter a diversificação que as culturas grandes não podem ter. então você pode plantar cenoura, você pode plantar hortaliça e cada uma dando o pico de produção em um determinado mês. Curto, médio e longo prazo, fazer esse trabalho de curto, médio e longo prazo. E no próprio ano, você ter, de repente, um determinado mês que a tal cultura te garante o sustento, no outro mês, outra. Esse desenho, essa estratégia de produção é uma grande oportunidade para os assentados se fixarem, que é desejável, porque nós temos um aglomerado urbano muito grande em todos os estados do país, nós não temos mais tanta gente produzindo, o que pode ter um risco de encarecer os produtos. Isso a gente nunca pode esquecer. Nós pagamos muito barato pelo nosso alimento. A gente reclama, mas comparado com outros países, é muito barato. Mas isso vem muito por causa da diversificação e do trabalho do agricultor, que é a mola mestre de toda essa economia. Eu não sei se o senhor já esteve em Londres, mas comprar uma banana em Londres é um trabalho surreal, porque é 5 pounds a banana. Uma. A unidade. A unidade. E o pound são 20 reais. Você pagava uma banana 20 reais? Pois é. Existe uma preocupação, só no título de reforçar esse exemplo internacional, você pensa a questão do trigo, por exemplo. O trigo, historicamente, na região da Turquia, Itália, Itália é uma grande produtora, foi adaptado, selecionado, genética, para que crescesse bem naquele clima lá. Aí, a preocupação é qual que é? Se subir um grau na média global, a Itália vai ter um clima igual do Rio Grande do Sul. Eles entraram em pânico, vão perder toda a nossa produção de trigo. Ora, sorte é nossa, porque nós temos o Rio Grande do Sul já produzindo trigo com alta. Podemos exportar semente para vocês? Ou produto, ou semente, ou tecnologia, ou material genético. Então, o Brasil nos permite isso. Nosso presidente, o presidente da Embrapa, o presidente Maurício Lopes, ele comentou, na última reunião, dentre os chefes, todos esses chefes da Embrapa, na Embrapa em Brasília, ele comentou uma coisa muito importante que eu acho que a sociedade devia saber. O mundo tem 7,2 bilhões de pessoas hoje. A expectativa da ONU é que o Brasil alimente 2 bilhões desses 7,2 bilhões. Então, a nossa responsabilidade vai 10 vezes além do nosso povo. Isso é possível graças ao empenho do trabalhador, a tecnologia, o trabalhador, que eu digo, o agricultor, aquele que está no dia a dia, ou aquele que produz o equipamento, toda a cadeia, o empenho da pesquisa em conseguir desenvolver tecnologias e a compreensão da sociedade que o Brasil tem essa vocação agrícola que, por nossa sorte, está presente aqui nessa região. Jorge, nós estamos chegando ao final do programa e eu queria deixar uma última pergunta. Afinal de contas, o Pantanal é um entrave ou é uma oportunidade para o estado de Mato Grosso? Essa é uma pergunta fácil de responder. Depende do observador. Tem quem vê que é um entrave e tem quem vê que é uma oportunidade, aliás, como toda a situação na humanidade. Você pode sempre ver com o meio copo vazio ou meio copo cheio. Ótimo. Queria agradecer a sua presença. Nós estivemos conversando aqui com Jorge Lara, ele é chefe-geral da Embrapa Pantanal e também tivemos a companhia de Cláudio Oliveira. Cláudio, suas considerações finais? Eu acho que a gente precisa parar de olhar o agricultor como vilão. Isso é muito comum no movimento ambiental, achar que o agricultor é vilão. E começar a realmente dar o valor devido para o alimento. Que o alimento é saúde. Se você come bem, se você se alimenta um produto orgânico, um produto de qualidade, rico nutritivamente, é outra coisa. E aí a gente tem a Embrapa fazendo um papel extraordinário na pesquisa, no aperfeiçoamento, na ciência mesmo. E a gente é grato e espera contar contigo mais vezes aqui para ouvi-lo e trazer mais informações para o nosso público. A Embrapa agradece as palavras. Muito obrigado, Cláudio Oliveira. Muito obrigado, Jorge Lara. Nós ficamos por aqui com o programa Entrevista Coletiva pela TV Assembleia e também pela Rádio Assembleia 89.5 FM. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. e. M18veira Assembleia